Continuação, Vida Sobrenatural com Ian Clayton. Há duas semanas atrás, tive cinco encontros rápidos em um único mover. Estive em um local onde havia inundação, havia pessoas presas ali que ajudei a sair. Havia um homem que tinha sido abatido por terrorista, ele e um soldado no Afeganistão. Havia um grupo de oito terroristas atirando. Eu apareci em frente a eles que assustaram e pararam de atirar no rapaz para atirarem em mim. Mas as balas passaram por mim, como eu amo esse tipo de coisa. Alguns ficaram presos em uma mina em outro lugar e eu pude conseguir a ajuda para eles. No meio da Austrália, uma mulher estava com o pneu furado e muito assustada. Troquei o pneu para ela e fui andando pela rua e desapareci. Não sei o que ela pensou disto. Isto deveria ser o normal no reino. Eu amo este tipo de coisa. Sei que muitos de vocês ficam empolgados. Enquanto outros pensam, isto não é do meu pódio. Nunca ouvi falar. Ok, mas venha para um novo pódio, pois isto está na Bíblia. Precisamos estar abertos para que Deus possa fazer sinais e maravilhas incomuns através de nós. Anseio pelo dia que possa levar um grupo de pessoas para a África por um dia e voltar. Economizaremos 52 horas. Estou começando a sonhar com isto. Nem sempre tudo é agradável. Quanto a mim, realizo coisas não somente na Terra, Também nas estrelas e outras coisas. Isto é bem comum. Chega a um ponto que você percebe que o que Deus faz é bem maior do que acreditamos que Ele tenha feito. E eu absolutamente amo isto. Já estive em todos os planetas do nosso sistema solar. Eu caminho neles e vejo se há algo errado onde posso intervir. Falo sério, estas coisas são reais. Há coisas ali que absolutamente nos odeiam. Mas quando você está no reino, não podem fazer nada contra você. É como ir à Área 51, eles te veem, mas não podem fazer nada contra você. Você tem que tomar cuidado com o que fala, mas fica sabendo de muita coisa. Um dos encontros que tive em meio às galáxias, Estava tentando entender como Deus faz as galáxias. Nosso papel é fazer o que o Pai faz, certo? Jesus disse que faremos obras maiores. Não sei o que pode ser maior do que criar galáxias. Ensinei sobre isso na África alguns anos atrás, como criar galáxias. Pode baixar o CD. Será bom para você. Estava trabalhando ali e tive este encontro. Tinha algo sobre o tamanho da terra. Eu estava no meu trono tentando fazer o trabalho e este barulho... E eu estou ocupado. Eu tenho coisa para fazer. Não posso ser incomodado. Eu estou tentando aqui e ele fazendo este som... Fui ficando bravo. Eu estava sentado, ocupado. Focado ali no tamanho da terra. E eu não sou exatamente desse tamanho. Sou bem maior. Lembro-me desta coisa ali. Eu olhei para ele furioso. Disse... Eu estou ocupada aqui. Você me interrompeu com esta porcaria que você tenta jogar em mim. Levantei esta coisa ali. E eu aqui... Disse... Quer ver quem eu sou? Ao levantar, ele fez barulho. Agora estou olhando para ele com o tamanho certo. Ele parecia ter o tamanho da terra. Agora ficou pequenininho olhando para mim. Disse a ele... Eu sou o filho de Deus, nascido da semente do meu pai. Tenho o DNA dele. Tenho o direito de fazer isto. Estou praticando o que meu pai faz. Cale a boca. Voltou para onde ele saiu. Quando voltei para a atmosfera da terra, voltei com a nítida impressão que Satanás é um pequeno peixe em um grande lago. Há coisas com as quais a igreja ainda nem começou a lidar. Que estão além da atmosfera da terra. Lembre-se que toda a criação está gemendo, não somente a terra. É sobre responsabilidade. Quando temos responsabilidade, Deus pode nos mover ao ponto de herdeiros que nos capacita a agir no universo. Cada estrela olha para você esperando algo assim como outros seres. E você se preocupa com o que os outros pensam de você? Alguns não gostam do que eu estou falando hoje. Se você não gosta, não precisa ouvir. Eu não me importo com a sua opinião. Eu estou fazendo o meu trabalho e você deve fazer o seu também. Se não, vou fazer o seu trabalho em seu lugar e tomar a sua herança. Estas coisas são reais para mim. Você tem essa capacidade de locomover. Uma vez que você tenha passado pelo processo e entendido o processo, você pode mover e facilitar as coisas. Mesmo aqui, agora, estou para cima e para baixo. Às vezes até perco o que eu estou dizendo porque não estou somente aqui. Há outras dimensões e tenho responsabilidade de estar aqui também. Então, você aprende a orar em línguas e em inglês. Enquanto fala em uma conferência, também ora em línguas. Isso é normal. Inglês é apenas uma língua. Quando você recebe o dom, ora na língua dos homens e dos anjos. Então, para mim, este mundo é real. Mais uma experiência que tive há cerca de três semanas. Um jato que caiu há três ou quatro semanas não recordo muito bem. Levei alguém que estava naquele jato a ser salvo. Sentei-me ali, eles queimando e eu falando do Senhor. A pele deles queimando e eu ali falando do Evangelho. um sorriu e sei que vou vê-los no céu. Não há nada igual. Oh, que coisa boa. Os jovens vão saber, isto é real. A Nau é um lugarejo na Nova Zelândia e um grupo ali criou uma escola espiritual do reino. Este grupo de rapazes e moças, apesar de ser a minha nação, quase ninguém me conhece. Não fazem ideia do que eu faço. As igrejas sabem que sempre estou em outros continentes. Eles estiveram na África conhecendo o ministério de Heidi Becker e as pessoas que trabalham com ela disseram, vocês já estiveram com o Ian Clayton? Responderam, Ian? O quê? Eles são da nação de vocês. Vocês precisam conhecer Ian e os outros. Então, eles me ligaram dizendo, estamos criando esta escola e ficamos sabendo de você. Heidi nos deu os seus CDs e outras coisas. E me disseram, você pode estar conosco por uma semana e ensinar aos nossos jovens? Eu disse, vocês realmente sabem o que vou fazer? Ele disse, o que você tem? Meus jovens querem. Eu disse, assim que se fala. Então, eu estive com eles por uma semana ensinando sobre os protocolos do reino sobre ir daqui para ali tendo uma conversa intensa com estes jovens. E eles entenderam, realmente entenderam que isto é real. Então, Benji foi convidada a pregar em uma igreja que ficava cerca de três horas de Tiananau. E Tiananau é tão isolada que não tem posto de gasolina que não tem posto de gasolina, somente a três horas de distância. Ela está no meio do nada. Mas tem um céu maravilhoso, um ar puro. Agora, ela está começando a ser procurada pelos observadores das estrelas. Então, eles tinham pregado. Deus fez coisas maravilhosas através deles, milagres e tudo mais. Eles voltaram tão empolgados, tão entusiasmados, conversando sobre o que ocorrera, que passaram direto pelo último posto de gasolina. Então, quando já estavam cerca de horas distante deste último posto, a mulher que dirigia disse, precisamos orar, pois o tanque está vazio, a luz acendeu. Então, um dos jovens disse, se isto é real, eu vou fazer isto agora. Então, eles começaram a orar e ele entrou no reino do Espírito. Achou-se em frente ao posto de gasolina, comprou o recipiente de colocar a gasolina e fez uma transação de 10 dólares no cartão Visa. Fez mais uma transação no seu cartão de 10 dólares comprando a gasolina. Voltou para o carro, colocou a gasolina no carro e entrou no carro de novo. E a mulher gritou, gente, vocês não vão acreditar, o carro está com 20 litros. Ele disse, foi o que eu fiz e todos, oh, que maravilha. que história boa. Dois dias depois, ele recebeu a cobrança dos valores do seu cartão. Duas transações no cartão feitas a duas horas e meia longe do carro. Benji mandou um e-mail e me ligou empolgadíssimo dizendo, isso é real. Responde, eu te falei. Deus está fazendo coisas que ainda não tínhamos visto. A igreja ainda não tinha chegado aqui. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus reservou para os que o amam. Ainda não tínhamos chegado aqui. O mundo demoníaco ainda não tinha visto a igreja funcionando assim. Tínhamos visto um pouco disso e fechamos-nos para estas coisas. Mas Deus faz assim. Prepare-se para entrar e agir no meu mundo e não no mundo de vocês. Então, você precisa esperar que estas coisas aconteçam de maneira cotidiana. Há um jovem na China com o qual eu tento manter contato, pois nos conhecemos um ao outro de encontrar por aí, sabe? Fazendo as coisas. O governo da China o odeia. Sabe por quê? Porque ele organiza uma conferência para dois a três mil chineses e ele prega na conferência. Eles, então, cercam o prédio onde ele está e quando ele vê a movimentação ele só diz desculpe-me, gente, vejo vocês depois. E ele surge a sete quilômetros dali em outra conferência. Depois, eles o circundam de novo, de novo e ele desaparece. Depois, ele está em outra conferência. Estas coisas são reais. Está acontecendo na comunidade do amado. é melhor você entrar a bordo e sair deste sistema religioso. É real o que está acontecendo hoje e está acontecendo com muitas pessoas além de mim. Muitos não saem por aí falando porque a igreja diz que é bruxaria. Deus está fazendo coisas realmente surpreendentes. Imaginem, alguém diz, você tem contas para pagar. Ok, vamos, vamos até o rio, pesquem um peixe, tirem o dinheiro da boca dele e paguem as contas. Ali vem um peixe com uma moeda de outro na boca. Hoje, acharíamos o que disto? Veja, Jesus fazia isto. Não fazia? Fazia ou não fazia? Sim, sim. pesquem um peixe e paguem as contas. Oh, maravilha, sim. A igreja está tão presa em um sistema que custa entender este tipo de relacionamento. E Deus quer quebrar isto para trazer revelações à igreja. Do que ela pode fazer e não do que ela não pode fazer. Tanto nos falaram do que não podemos fazer e nunca nos falaram do que podemos fazer. Diga-me o que posso fazer. Eu acredito em algumas coisas. os telefones não são capazes de realmente conectar-nos uns aos outros no reino. Os veículos também são uma decepção no que tange à translocação. Para chegar em algum lugar temos que ir de carro ou avião. O sistema é ineficiente comparado à translocação. porque nos ensinaram que é tudo o que temos e nós acreditamos. Precisamos ser ensinados além disto para que possamos crer e agir. Eu fico empolgado de fazer isto. Venha, suba a bordo. Mesmo que você não consiga entender, tente encontrar na Bíblia. Peça ao Espírito Santo ajuda. nem tudo que você vai fazer vai estar na Bíblia. Mas o fruto que surgirá da sua vida vai estar na Bíblia. Nós julgamos pelo fruto e o fruto é real. Nós precisamos entender tudo o que Jesus fez. Não caberia em um só livro. Isto está escrito. Encheria muitas bibliotecas da Terra e nós só temos um livro que é uma introdutória carta de amor. Você precisa aprender nesta carta amorosa e começar a experimentá-lo para você começar a entender o que esta carta realmente quer dizer. você precisa entender que Deus nos capacita a viver as epístolas novamente. Algumas pessoas me dizem tem que estar escrito na palavra. Digo sim? Você pode me mostrar a palavra avião a jato lá? pode me mostrar veículo automotor? Pode me mostrar telefone celular? Pode me mostrar TV? Pode me mostrar rádio? E nylon sintético e relógio de pulso e um barco que anda no ar sobre as águas e submarino? Quer que eu continue? A questão é que você os aceitou como reais porque fazem parte de sua vida cotidiana. Uma vez que você começar a experimentar as coisas do reino no seu cotidiano serão sua realidade mesmo que não sejam visíveis. e isso responde suas perguntas? Veja os frutos da vida desta pessoa. Você pode até falar com o pastor delas. Algumas pessoas falam coisas estranhas a meu respeito. Digo a elas vocês podem falar com o meu pastor. Sirvo a mesma igreja por 24 anos. Só há mais duas pessoas lá há tanto tempo. Meu pastor conhece minha vida. Pode falar com minha esposa. Pode falar com minha equipe de trabalho. Pode falar com meus filhos. Todos poderão te dizer que eu sou o mesmo aqui no trabalho, em casa, no reino, fora do reino. Eu sou o mesmo. Assim é a minha vida. Observe o fruto. E então viva a vida do fruto. O fruto manifesta a vida do reino. E em uma dimensão da qual você não sabe nada. Tem idiotas, desculpas, pessoas que vêm até a mim dizendo isso não é real, não está na Bíblia. Digo, o problema é que você não viu o que está na Bíblia, você ouviu coisas. A questão é experimentar o reino do Pai e participar dele, observar o que ele faz e fazer igual. Se você tem barreiras sobre o que falei hoje, converse com o Pai, converse com Jesus a respeito e veja o que ele tem a dizer. Para terminar, tem uma amiga que é uma intercessora pessoal. Ela é filha de uma ex-pastora batista, nasceu de novo, aos cinco anos, caminha com Jesus e conhece a palavra de trás para frente. Um dia ela me disse, Ian, é engraçado, minha mãe teria odiado você. Ela teria me dito que não está na Bíblia, ela já faleceu há 15 anos. Tenho certeza que ela iria me dizer cuidado com este cara. E foi maravilhoso. E um dia destes eu estava no céu e o Senhor me levou a uma mansão de meus antepassados. E minha mãe estava sentada com uma aparência incrível, jovem, linda, e estava sentada em uma cadeira lendo um livro e era assim que ela passava seu tempo com Jesus. Ela usava uns óculos e quando eu entrei ela olhou por cima dos óculos e a primeira coisa que ela disse foi querida sabe aquele cara o Ian eu iria dizer que ele é um herege mas sabe gosto demais dele. e sabe o que isso significou para mim eles me conhecem lá em cima isso me empolga outros de outras dimensões sabem o que eu faço esta é a nuvem de testemunha dizendo vai Ian quero que fechem os olhos e levantem as mãos pai hoje quero abençoar estas pessoas pai com o conhecimento do mundo do seu reino abençoa-os com as dimensões celestiais para experimentarem o que você preparou para nós antes da fundação do mundo que o Senhor os cubra seja a sua sombra sobre eles que o sol não os afurgente nem a lua de noite que livre-os do mal que entrem e saiam nesta dispensação moderna e para sempre que a graça os cubra que a sua presença os envolva para levá-los mais fundo a intimidade da sua presença que os mantenha juntinho de ti e ensine-os a dinâmica do seu reino que seu governo seja revelado através deles e o papel deles no seu reino abençoa-os no nome de Yeshua o poderoso nome de Cristo Jesus amém